Meu nome é Ariadne, sou aluna de mestrado orientada pela professora Fernanda Brando e co-orientada pela professora Mercedes Monteiro Bartolomé e a pesquisa que estamos desenvolvendo é denominada de conservação da biodiversidade em comunidades caingangue do estado do Paraná, um recorte utilizando uma abordagem étnico científica. Os aportes teóricos do meu trabalho residem nos pontos de contato entre três grandes campos de pesquisa, a história ambiental que vislumbrou o ambiente com a dimensão histórica, recusando a dicotomia homem-ambiente, a conservação da biodiversidade que prevê a importância da diversidade do patrimônio cultural para entender as relações entre cultura e ambiente e as implicações para a conservação e a etnociência enquanto campo de pesquisa que se debruça a entender as relações ser humano-natureza, sobretudo no que diz respeito às comunidades tradicionais. Inicialmente, deve-se saber que o grupo étnico caingangue é o terceiro maior em população do Brasil, contando com 32 terras indígenas distribuídas pelos estados do sul e também por São Paulo. Além disso, caingangue é uma etnia pertencente ao tronco linguístico Prato-G, e também se sabe que essas sociedades seguem princípios dos dualistas de formação de seus clãs, indicando complementação das funções sociais dentro desse grupo. Ao pensar em comunidades indígenas brasileiras, muitos são os trabalhos as que relacionam esses atores à conservação da biodiversidade. Relacionada a essa ideia, me chamou a atenção um artigo que liga a ampliação e manutenção da mata de araucárias aos caingangue. Pensando nisso, então, o público-alvo dessa pesquisa são caingangues viventes em terra indígena, que possuem uma população significativa, além de estar localizado no bioma Mata Atlântica. Além disso, graduandos e graduados caingangue tenham tido vivência universitária, então um público classificado como jovem na cidade e também os jovens e os anciões da aldeia. Assim, o trabalho pode ser sintetizado pelas seguintes perguntas de pesquisa gerais. Quais são as práticas e valores embutidos à conservação da biodiversidade e ao patrimônio cultural de representantes de populações indígenas? Há diferença entre as concepções do público conforme a idade moradia? Essas perguntas levam, então, aos objetivos de verificar se a perda do conhecimento tradicional entre indígenas caingangue e nesse contexto, favorecer o reconhecimento dos conhecimentos e da cultura da comunidade estudada, e ampliar a abordagem etnocientífica dentro da pesquisa em História Ambiental. O desenho da pesquisa, então, seria de natureza qualitativa e hêmica, que se utiliza de entrevistas semestruturadas e questionários com públicos específicos e observação participante durante o trabalho ecológico-etnográfico de campo na terra indígena. Além disso, foi concebido um guia temático contendo quatro tópicos gerais e perguntas a serem usados como instrumento de coleta durante as entrevistas, guiando também parte da observação participante. E nesse contexto, a pesquisa já foi liberada pelos comitês de ética responsáveis e foi iniciada a aplicação de entrevistas e questionários com os caingangue em modo remoto, as quais já estão sendo transcritas e organizadas. E, além disso, os habitantes da terra indígena já receberam as duas doses da vacina, e as lideranças autorizaram o meu deslocamento a partir de maio para os 30 dias de campo. As perspectivas que temos é que possamos visualizar a articulação dos dados a uma nova faceta na história ambiental, com abordagem etnocientífica, analisar a perspectiva de mudança do ambiente, contribuir para o resgate histórico e a documentação dos saberes da comunidade estudada, assim como sua valorização, e repensar as práticas e valores atrelados à conservação da biodiversidade, sob um olhar das populações indígenas para o enfrentamento de questões como a degradação ambiental. Obrigada! 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 Obrigada!